Aplausos 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 Se deixe de levar por meio Mas super o tempo ensinei Mas sim já chegamos até aqui Não seja um novo dia Não parece tão ruim A pouco tempo só se guia A poeira da dor Se mais você enrique, não Se afaste dos seus sonhos Sem ser ousado, eu te proponho Relaxe-se e deixe sonhar Pois, um dos encantos desta vida É uma perfeição em medida Pra respludir ou imaginar Eu nasci de novo um dia Não parece que tão feliz A pouco e tempo só se guia Na ponteira da dor Se mais você Não parece que tão feliz 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 A pouco e tempo só se guia Não parece que tão feliz Só se vim. Obrigado.